O juiz Geraldo Cavalcante Amorim, titular da nona vara criminal, deu continuidade nesta sexta-feira à audiência de instrução do processo que investiga a morte do capitão da polícia militar, Rodrigo Moreira Rodrigues. É através dessa colheita de depoimento das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, onde se tem todas essas informações, mais a prova da materialidade, que é justamente o autoexame cadavérico, as outras perícias balísticas na arma e assim por diante. Então, junta todos esses elementos, todos esses conjuntos de prova para que o juiz tenha condições de pronunciar ou não. Durante a sessão, foram ouvidas seis testemunhas, além do próprio réu, Agnaldo Lopes de Vasconcelos. O advogado de acusação disse estar certo da condenação. Ele tirou a vida de um capitão, tendo conhecimento que se tratava de um policial em serviço, fardado, e nós iremos lutar até o último dia para que ele seja condenado por ter matado um policial militar. Um dos momentos mais importantes da audiência foi a acariação, entre a companheira do réu, Caroline Almeida, e o vizinho, Fernando Gomes. Após a acariação, o magistrado entendeu que não houve contradição, liberando as duas testemunhas. O crime ocorreu em abril de 2016, no bairro Santa Amélia, em Maceió. De acordo com o processo, o capitão da PM foi baleado em uma abordagem na casa do acusado durante o rastreamento de um celular roubado. A defesa sustenta a tese de legítima defesa e acredita que o caso deverá ir a júri. Hoje se debate em todas as faculdades do estado de Alagoas o caso Agnaldo, onde se reverbera por todas as faculdades o maior caso de injustiça que está sendo praticado, porque de plano se veneciava a legítima defesa. Entretanto, está se seguindo como Agnaldo fosse verdadeiramente culpado, o que de fato não é. Familiares e amigos da vítima estiveram presentes, carregando cartazes com pedidos de justiça. A esposa do capitão, Clarita Almena, também esteve presente e afirmou ter esperanças de que o processo vá à júri popular. O Rodrigues estava definindo a sociedade, agiu dentro da legalidade e foi assassinado, assassinado. Então a nossa família espera, eu preciso contar uma boa história para o meu filho, um final menos triste. Meu filho foi deixado com oito meses pelo pai, meu filho não vai ter oportunidade de ser assistido pelo pai, ele só vai ter mãe. Então eu preciso futuramente contar uma história menos triste para o meu filho.